E aí pessoal, sábado 13 de setembro de 2014, Praia do Boqueirão em Santos, olha só o dia de céu azul na cidade. Estamos no inverno, né? Hoje é dia ainda 13 de setembro, falta ainda 10 dias para começar a primavera, mas olha só, parece que é verão. Praias, as barracas aqui em tradicionais montadas, né? Aqui na Praia do Boqueirão, em todas as praias da cidade de Santos. E olha só, feirinha hippie. Hoje em dia chamam de feirarte, feira de artesanato, mas no começo, essa feira, acho que ela deve ter mais de 30 anos. De repente tem até uns 40 anos. A feirinha hippie montada aqui na área dos jardins da Praia do Boqueirão. Então essa feirinha aqui, ela tem os artesanatos que as pessoas produzem, né? Tá aqui agora ainda é cedo, que a montagem das barracas começa a ser feita agora. E são comercializados aqui artesanatos mesmo, pessoas que fazem produtos assim, feitos à mão, então produzem. E também, além dessa parte aqui do artesanato, mais adiante, tem também a área da alimentação, onde você tem fogaça, pastel, tem acarajé, é uma série de coisas aqui. É uma feirinha bem conhecida, bem tradicional aqui da cidade de Santos, a feira arte, ou a feira de artesanato aqui do Boqueirão. Mas o povo, as pessoas conhecem muito como feira hippie, porque começou com os hippies, né? Tinha uns hippies que acho que nem tinha barraca, traziam as coisinhas aqui, montavam suas toalhinhas, suas esteiras aqui no chão. E começavam a comercializar os produtos fabricados por eles, né? Colar, conchinhas, etc. Lógico que, olha, hoje em dia, você vê, existe um padrão nas barracas, né? As coisas vão ficando assim, mais organizadas e mais profissionalizadas, né? As pessoas, essa feirinha aqui tem uma espécie de reprise, hoje é sábado, então amanhã, domingo, tem uma continuação da feirinha, o segundo dia da feirinha que acontece lá em frente a uma pracinha que tem no Sesc de Santos. Também bem tradicional, o que acontece pra mim. Praticamente são as mesmas pessoas que vêm aqui hoje, no sábado, aqui no Boqueirão, também montam as suas barracas lá na feirinha em frente ao Sesc. Então é legal, olha, eu sei que conheço muita gente que gosta de vir aqui, porque compram, principalmente as mulheres, compram correntinhas, coisas assim, fabricadas, coisas assim também que não se encontram em qualquer lugar. E aí é legal porque são pessoas aqui da cidade, né, que produzem seus produtos. Então aqui, continuando aqui os aspectos aqui da Praia do Boqueirão, a ciclovia, muito legal, viu, a ciclovia. Você pega uma bicicleta pública ou então a sua própria bicicleta e circula pelos 7 quilômetros do Jardim da Orla e ainda tem as avenidas que tem as ciclovias que você pode entrar na costa, canal 1 e até a avenida portuária. Ou seja, você pode até de ponta a ponta. Depois em São Vicente é uma continuação da ciclovia. Ou seja, você pode percorrer toda a Orla de Santos e de São Vicente usando uma bicicleta, além de fazer um esporte bem legal. Agora eu quero mostrar pra vocês o posto que temos ali, o posto de salvamento. Por quê? Como eu já falei há algum tempo, esses postos, pro salva-vidas, claro, né, pra ficarem atentos ali à população, até mesmo pra depósito dos barcos e equipamentos de salva-vidas. Mas depois, nos anos 60 e 70, foram criadas as cabines telefônicas, porque era raro as pessoas terem telefone em suas casas, né, nos anos 70 principalmente. Então haviam postos da Telesp, que era a Telecomunicações de São Paulo, aqui. O que acontece? Depois, com o advento dos celulares e a grande oferta de telefonia, os postos ganharam outra função. No caso aqui, o posto 5, que fica aqui no Boqueirão, é uma gibiteca. É, as pessoas vêm, tem vários gibis de várias partes do mundo, enfim, é uma ocupação bem legal e até tem alguns eventos ligados aos desenhos animados, né. Então é a Gibiteca Municipal, que é um lugar bem legal, que ele foi criado já há muitos anos. Então as pessoas vêm e leem historinhas e é um espaço cultural bem legal em plena Praia de Santos. E para fechar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês o farol do Boqueirão, que é o verdadeiro cartão postal aqui dos Jardins da Praia de Santos. É isso aí, pessoal. É um pouquinho da cidade de Santos aqui retratada para vocês. Um grande abraço e até a próxima.